Bom dia pessoal, o canal manda um amigo outra vez No povoado Carneiro No município de Buico, no agreste de Pernambuco Isso aí Hoje é 7 de abril de 2024 Quem fundou se inscreva no canal para fortalecer o canal Compartilha o zílio Dá um giro aqui na feira pessoal Feira livre do Carneiro Isso aí, todo mundo na luta aí Vendendo frutas e verduras É meu patrão, os brinquedos né Isso aí Bom dia, tem a partir de quantos brinquedos? Todo preço aí, 10 de 5, 20, 30 Tá bom Aí tem esse que faz espuminha né É A partir de brinquedos Brinquedos aí Isso aí, dá um giro aqui na feira Feira livre do Carneiro Embulho de Pernambuco Feirinha boa pessoal, aqui O agreste é muito habitado aí Qualquer Feira Dá muita gente Feira boa Aqui é a feira do agreste Eu deixei um forte abraço para meu amigo Bandoca Meus amigos Da Serra da Velha Chica em Custódia de Pernambuco Para a Zedinha, a Bigode A Pedro de Zeca Orlando Todos Todos Os sítios velha chica Em Custódia de Pernambuco Um forte abraço do canal Olha o coenho, a família dele Dois reais o coenho Isso aí Veira livre do Carneiro Do Buic de Pernambuco Veja sandália também Calçado Olha meu patrão Está abrindo o queijinho Isso aí Eu deixei um forte abraço aqui para Meu comprador da Nerisvaldo Minha comadra Ivanda Minha filha dela é lá em Buic Em Pernambuco E a outra Sofia Eloísa Um forte abraço do canal Isso aí É do peixe também Olha meu patrão Quanto dá o peixe meu patrão Dá quanto peixe Valeu Vai Peixe do Amar com peixe de qualidade É isso aí Vai já para o canal Canal mano amigo Aí vem do frango Vem da fiaba Isso aí Frango Vamos ficar do frango aí Bom dia meu patrão Está quanto frango Está 11,99 11,99 Café Olha aí Vai E aí meu patrão Bom dia Bom dia O peixe é 16 O peixe é 16 Valeu aí O frango é 11 E o peixe é 16 É isso aí É mano amiga Inscreva aí Fortalece o seu canal Valeu Custódia Pernambuco para o mundo É com uma Uma é peso Uma é peso Enrolada aí Obrigado Como é teu nome Cristiano Cristiano né Cristiano aqui Vem do peixe Pode seguir lá no Instagram Instagram né Pronto Como é o nome Cristiano Doisbuara Pronto Vem do carne ali Vem do peixe Vem do peixe Vem do peixe Pernambuco Carpeira aqui Carro de melancia Isso aí É meu patrão Tudo bom Tá quanto a melancia A partir de 5 né Tá certo Olha aí A partir de 5 reais Melancia de qualidade Najá Najá né Melancia é doce Tá bom Tudo bom É pico de mel É mesmo É isso aí Aí tá certo O meu nome do senhor Meu nome é José Tá bom Pois Sempre um forte abraço do canal aí Mano amigo Tá bom Vem inscrever no canal Mano amigo o nome do canal Valeu aí José Melancia de Najá Vem doce O que é isso? Meu Deus é um leitinho Tem que ver nós Você é um leitinho A ver um leitinho É isso aí, vamos na luta aí, todo mundo na luta Vamos dar uma adesiva do canal aqui Tá bom, Zé, colocar no carro aí, eu agradeço, valeu Obrigado Obrigado Para o meu amigo de Estetano Cultura Feira Livre do Carneiro Quer deixar um forte abraço para o canal Mó de Poesia Do meu amigo Isaías Moura em Custódia Pernambuco Forte abraço para o canal Balmil Matuto do Sertão, também em Custódia Pernambuco Teve um forte abraço para o canal Boca de Bija Seria É isso aí Frutas, verturas A feirinha é movimentada pessoal A feirinha aqui é boa A feira é movimentada É um povoado pequeno Aqui não é muito habitado Aqui dá muita gente Qualquer feira Tornar uma feira grande 25 reais a peça 25 reais a peça Eles que dão um quilo e cem Obrigado aí Vamos ver o queijo Bônus Valeu A feira é movimentada Eu gosto do Agrest Que é muito bom alimentado É isso aí Então um forte abraço para Meu amigo Valdo Mudo Lendo Severo Cinto Severo Custódia Pernambuco Forte abraço Olha o rapaz vendendo os brinquedos Aqui faz a espuma Aí olha Uma louca aí Olha Eu dou um giro aqui pessoal Aqui na frente do povoado Aqui Aqui é a BR A BR que liga para o verde A boica Para você ver aí É movimentada aqui É movimentada Vou voar de carreira Aqui Aqui pega quatro cidades Aqui Nesse sentido Só vi movimentada De carro e lotação Só no Recife Desse jeito Porque é Não para o minuto não E é porque hoje é domingo Dia de semana aqui O movimento é muito grande Movimentação de carro Vamos voar de carneiro É isso aí pessoal Vai ter um restaurante aqui Olha Qualificadora Que delícia Tem vários restaurantes Bar Feirinha aqui É no domingo Difícil um povoado pequeno desse Ter uma feirinha Complementada dessa E aqui no Agreste E Moram muitas Muitas Uma quantidade grande de pessoas Aqui no distrito Incídio É isso aí Agora eu vou Mandar uns alô Para o inscrito do canal Pessoal Quero deixar um forte abraço Olha Cinco reais Cinco reais Cinco reais A dúzia da banana Banana é cinco A dúzia Tá certo É promoção aqui Tá bom doutor Cinco reais A doutor só paga sete Pronto Chega para a loja Chega Vem ajudar o homem aqui Aproveita que hoje aqui é promoção É Vem ajudar o rapaz aqui Maracujá só é dois reais a unidade E é grande o maracujá É bom e grande É para a lojinha Olha Dois Dois reais a unidade Tá certo Mangue é quatro por cinco Chega Vem para a loja O homem aqui está para vender mesmo Aqui é promoção hoje Vem do desenrolado Promoção black price É Chega para a loja Tá certo O mercado dele aqui é boa Maçã É desse jeito Maçã também é barato Seis por cinco Olha É isso aí Pega para a loja Isso aí é desenrolado Cenoura, batadinha, pepino Pega senhora Melacinho já serve É isso aí patrão Boa sorte aí Com a desliga do canal Perfeito aí Valeu Valeu O canal manda amigos Dificando para o futuro Mandar uns alô Para os inscritos do canal Agora pessoal Quer deixar um forte abraço Para Meus amigos Péu E Daniela Isabela E Filipe No 5 Mocó Em Custão de Bernambuco Um forte abraço Para Para Seu Verrei Também Dona Cícera E Débora No 5 Mocó Também Custódia Pernambuco Isso aí Carneiro Cadê eu vou Outra vez lá Na Vila Catimbau Forte abraço lá Para Se 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 E venho Marcar Na Vila Catimbau Em Bui Pernambuco Forte abraço do canal Mano amigo Isso aí pessoal Quem falou Suspeito no canal Para fortalecer o canal E aqui é Feira de Tendo movimentação Aqui foi Não se inscreva no canal A partir dos vídeos Obrigado E até o próximo vídeo Obrigado